Agora a gente vai mostrar um jogo chamado Crimson Aliens, que vai ser lançado em 2011, agora no final do ano, um jogo para Xbox Live, estilo Dungeon Side, sabe? Aquele jogo que você vai clicando e batendo uns carinhas, só ali no mouse, clica, clica, anda com o botão direito, sabe? Você tem que controlar como se fosse um RPG onde você controla vários, não é? É, mais ou menos isso, só que tem uma diferença, nesse jogo geralmente você tem escudo, tem espada, mas esse você tem que usar o escudo mesmo, você tem que usar bastante para desviar dos dardos e das flechas dos inimigos. Estamos dominados? Vamos ver esse jogo. E esse é o Crimson Aliens, um jogo de RPG, de ação para Xbox Live Arcade, que conta com a evolução dos personagens, onde é que eles jogam que você vai andando, com o seu personagem, ah, dá para você escolher entre o mago, o mercenário e o assassino. E até quatro jogadores cooperativos podem jogar, tanto online quanto offline. A grande sacada desse jogo, na parte do cooperativo, é você misturar as habilidades dos personagens diferentes. Então, se você estiver jogando com o seu amigo, você fala, meu, faz isso que vai ser melhor para você atacar ali na frente. É um jogo que você tem que usar a sua habilidade em grupo, usar o seu senso de equipe para vencer mais facilmente os vilões. E aí Ah! 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 Ah!